O mercado de trabalho está muito difícil, muito competitivo. Você tem ideias e sonhos, mas não vê como pode realizá-los? Então embarque nessa pós-graduação rumo a um futuro realizador. A maior parte dos nossos ex-alunos tiveram um upgrade incrível com o curso. Aproveitaram oportunidades durante as aulas e fizeram parcerias que perduram até hoje. As nossas pós-graduações também são o lugar ideal para você fazer o seu seleto networking. Os participantes terão seus projetos acompanhados pelos melhores profissionais do país. Venha você também fazer parte desse time. Veja você também os seus sonhos realizados. Ei, você ainda está aí? Então corre se inscrever porque não são tantas vagas assim.